Você sabia que pode sacar até metade do seu FGTS no mês de aniversário? É um baita presente, não é não? Eu me chamo Alamagno, sou repórter do grupo de comunicação O Povo e na edição de hoje do Economia na Real eu vou trabalhar com vocês sobre como ter acesso a esse serviço, quem tem direito, o calendário de pagamento e também como sacar o saque aniversário do FGTS. Afinal, todo mundo de vez em quando precisa de um reforço financeiro, aquela ajudinha para fechar as contas no fim do mês. O FGTS é um fundo de garantia para o trabalhador que é contratado em regime de CLT, com carteira assinada, por meio do qual as empresas são obrigadas a mensalmente pagar 8% do salário desses trabalhadores para esse fundo. Dessa forma, esse dinheiro vai acumulando e é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal para cada trabalhador em condições bem específicas, como por exemplo, para o financiamento ou pagamento de parcelas da casa própria. Porém, para dar mais autonomia para os trabalhadores, a Caixa Econômica Federal criou a modalidade de saque aniversário. Por meio dela, o trabalhador pode solicitar retirar parte do fundo de garantia no mês de nascimento. Esse valor a ser liberado no mês de aniversário de cada trabalhador varia de acordo com o total acumulado no fundo. Quem tem mais dinheiro lá tem direito a sacar um percentual menor desse valor. Por exemplo, se você tem 20 mil reais ou mais no FGTS, por meio do saque aniversário, você terá direito a apenas 5% desse valor. Mas se você tem menos dinheiro acumulado no fundo, por exemplo, até 500 reais, você pode sacar metade disso, ou seja, 250 reais como um presente de aniversário. Para migrar para essa modalidade de saque, o trabalhador pode manifestar esse interesse por meio do aplicativo do FGTS e também pelo site da Caixa Econômica Federal. O saque é sempre liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento de cada trabalhador, de forma escalonada, ou seja, ao longo dos meses do ano, e fica disponível para o saque por cerca de 90 dias. E se você não sacou na última liberação, não se preocupe. O dinheiro volta para a sua conta do FGTS e poderá ser sacado novamente no próximo ciclo de pagamento do saque aniversário. A única contrapartida dessa modalidade de saque é que nela, caso você seja demitido, você não terá acesso ao valor total do FGTS e receberá apenas a multa de 40% referente ao multante acumulado no fundo, que será pago como uma compensação pela rescisão de contrato com relação à empresa. Para mais informações sobre o calendário de pagamento do saque aniversário, como consultar se você já está inscrito nessa modalidade de saque, e também a tabela com os percentuais de valores que você tem direito, basta conferir nas matérias de economia do tema disponíveis no portal do Povo Online. E aí Tchau! 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 Tchau!